Então é, eu não sou a favor do aborto e a amiga dela queria abortar e eu fui dar a lição de moral e falei que não era aquela boca que eu tô falando e eu falei que isso não era certo e que eu ia falar pros pais da menina Mas a vida é dela, a vida é sua Não interessa e a vida é que tá na barriga dela A vida não é sua, cara, a vida não é sua Cuida da sua, viu, pronto Esse é um tema polêmico Você tem que ver da sua, viu Cala a boca Do jeito que ela sabe fazer, ela também sabe criar Ela não abriu as pernas, ela não foi lá Então por que ela não cria, agora quer abortar Ela é ginástica, ela é ginasta Ela é ginasta E agora eu tô falando que é yoga Você é uma enrustida É espacate Faz alongamento E yoga, né Como é que é o nome? Espacate Espacate É com espacate, com laranja, com alacate, com qualquer coisa É com espacate, com laranja, melão É, então Mas aí, tá pronta pra revelar o segredo? Estou É isso que você quer fazer Vamos lá Que ela é tão fácil Ninguém sabe O segredo é o segredo É o segredo O segredo tem a ver com o segredo Cuidado, senão eu revelo o seu segredo Pera aí, minha vez O segredo tem a ver com toalha Tem a ver com remédio pra enjoo Toalha de banho, remédio pra enjoo, gravata e piniquinho Alguém sabe, auditório? Qual é o segredo? Mas tem que saber o segredo Segredo A história Bom, é o seguinte, enquanto ela vai revelar o segredo aqui Eu quero chamar a Rafaela Rafaela, cadê a Rafaela? Bom dia, João Muito prazer Gente Bom dia, Rafaela Tudo bem? Não, na verdade eu tô bem irritada Tá mesmo, Rafaela? Sim É que assim, você vai ver quando meu avó chegar Ela é muito mandona, controladora Tua avó? Chata Mas ela é mãe do seu pai? Pai Ela é mãe do seu pai? Isso Ela é sua avó, porque ela é a mãe do seu pai? Exatamente Se ela é a mãe do seu pai, ela é sua avó É E assim, tem uma história que uma vez a gente foi no shopping E aí a gente tava vendo as vitrines e tal Sim E aí ela viu um vestido rosa Ela sabe que eu não gosto de rosa Mas ela quis me criar pra ser uma princesinha Uma rosa é bonita, uma cor bonita Eu não gosto, não sou fã Ah, então Prefiro mais o pretinho básico E esse piniquinho, então, você odeia? Eu já não gosto É, piniquinho, eu já não gosto Aí, beleza Ela viu aquele vestido, sabendo que eu não gosto de rosa Ela queria me comprar esse vestido Você tá brincando? Juro, ela queria me comprar esse vestido Porque ela quer impor o que eu tenho que vestir Ela quer dar um vestido rosa, sabendo que você não gosta de rosa Exatamente, ela quer que eu use isso Mas eu não vou usar E eu falei pra ela, se você comprar, eu simplesmente não vou usar E por isso você acha ela chata? Chata, que é tudo o jeito dela Eu tenho que me... Eu tenho que usar o que ela quer pra agradar ela Entendi Agora, o teu segredo é verdade? Sim Você vai deixar a tua avó furiosa? Eu sei Qual o nome da sua avó? Ana Ana? Ana, entra aqui, Ana Entra aqui, Ana Bom dia Bom dia, Ana Bom dia, Ana Bom dia Aí a gente casa, tem filho Aí os filhos tem neto E olha o que faz com a descenda É, olha o que faz, né, Rafaela Fala perto do microfone, Ana É, bonita Muito lindo, né? É isso Sim Você vir aqui e falar que eu sou chata Tá mentindo? Tá mentindo, sim Eu não sou chata, eu só quero te educar Educar com rosa? Não sabia que rosa era educação Não, esse é só um detalhe Eu quero te passar os princípios da vida Eu também sabia que era princípio Eu quero te educar Eu quero te fazer uma pessoa do bem Não, você quer controlar o que eu tenho que usar O que eu tenho que vestir o meu estilo Você é muito rebelde Você é muito revoltada Na sua opinião, sim Então, você acha que eu quero tudo do meu jeito E você não quer tudo do seu jeito? Do meu jeito, na minha vida Não na vida dos outros Ah, Rafaela Então vamos contar um pouquinho mais sobre você Sobre o gato Conta 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 É, João Conta Conta Agora eu quero saber Ela queria muito um gato Queria um gato Eu falei, você vai cuidar, Rafaela Porque gato precisa de cuidar Lógico Ela falou que ia Porque ia, apareceu um gato de rua Ela pegou Sério? Hoje eu tenho que ficar brigando com ela Já limpou a areia do gato, Rafaela? Já deu comida? Já olhou a água? Não, não é bem assim Ela achou o gato bonitinho Agora cuidar É, cuidar não Eu sou a única que tira a areia do gato Você não tira Ué, mas o gato é seu Eu sou muito esquecida pelos dias Eu não sei quando é dia do lixeiro Ela só tem que me lembrar Mas você queria o gato Sim, ela queria Você tem o gato Tem que cuidar do gato Não, mas você não troca a areia Porque eu só falo que eu esqueci dos dias Ah, mas você esquece de dar comida pro gato? Não Você esquece de tirar a areia pro gato? Não Mas ela não esquece de ligar pra uma moradinha Ela não esquece de sair com o pai dela Combinar pra fazer piercing Ah, é Ela tá falando pelo piercing Foi o piercing do sépto Eu tinha 16 anos Eu não era nenhuma criança Meu pai pagou pra eu ir fazer Autorização dele? Sim, exatamente Ele me levou E eu fui e fiz Ela não gosta de piercing Não, eu não gosto mesmo Faltou aquele arrancado do meu nariz Não, não gosto Faltou aquele arrancado do meu nariz Eu ia arrancar mesmo Com alicate e tudo Pois é Mas quando você vaçou o nariz Como é que faz? Não é mal É? Não é mal Não é mal Não, e tem outra história, João Não engasta um negócio aí, não Tem outra história, viu, João? A minha cunhada foi aparar o cabelo dela Minha cunhada é cabeleireira Certo Tá? Tudo bonitinho na faixa Sem cobrar É Aí quando ela pegou a faixa Pegou uma mecha de cabelo com o pente O pente sem querer Arrancou o piercing do Da sobrancelha dela É Você tem a sobrancelha? Eu tinha aqui Ela pegou Eu tive que tirar a coroa disso Sangrou muito, né? Sangrou Ah, meu que, Lois Minha cunhada ficou super, super chateada Ela ficou? Minha sobrancelha que sangrou Não foi, não Foi acidente, né? É, Rafaela E daí? Foi acidente, o que acontece? Quem sangrou foi eu, não foi ela, não Tadinha, deve doer Não, foi eu Ah, mas foi eu Foi eu Ah, foi chato Ah, foi chato? E ela fica com o pai dela já Ela fica com o pai dela combinando as coisas Mas você bota a piercing desde os 16 anos? É Sim, desde os 16 anos Você gosta? Gosto, gosto Micaela e o pai dela combinando tudo por trás É que o pai, ele sabe o meu estilo Teu pai também tem piercing? Não, ele tem lagador Ele tem o quê? Alagador Alagador Na orelha E tatuagem Só que ele fez depois dos 30 Segredo Ivone Para sua prima, Stephanie Para você, Stephanie Falsa Igual tudo que é você Falsa é você Você é um lixo Para você saber Eu engravidei com a toalha Com seu marido Mano, eu não acredito que você fez isso Você merece isso Você sabe que meu sonho Sempre foi Peraí Peraí É o meu filho Com meu marido E você faz isso Você não tem vergonha na sua cara, não Você não tem vergonha na sua cara Você merece Peraí, peraí Você vai ver Senta lá Senta A moça aí Peraí Calma Atropelar a mulher aí Peraí Você engravidou de quê? Com a toalha Com o marido dela Ela é um lixo Não, então pode ir lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai com ela Pega Ô gente, vai ali com ela Vai lá Você teve coragem Você engravidou como? Com a toalha que o marido dela usou Pode ir ali, minha querida Vai ali Obrigada, João Ela engravidou O marido da prima Com a toalha que ele usou João, se ela pode